Atenção por quem é fazendo maus tratos animais é algo muito grave. Assim, vocês sabem que lá dentro do programa, além de estarem confinados em um reality show e terem que jogar o game, eles também tem que cumprir as tarefas e cuidar dos animais. Cada semana, o fazendeiro escolhe quem cuida de cada animal. E dessa vez, a Bia, que é a nova fazendeira, colocou Alex e Kerline para cuidarem da vaca e do touro. Aí, ontem, a Kerline já estava sofrendo com isso. Ela foi tirar o bezerro ali, que estava ordenhando a vaca, quando foi ferida. Aí, amigo, machucou minha mão, o chifre dele que está crescendo. O bezerrinho ali deu uma chifrada nela. Aí, o Alex tentou ajudar e também ficou ferido. Aí, amiga, machuca, o chifre dele está me cortando, está crescendo. Eles ficaram com risada e com medo ali de mexer nos animais, quando a Kerline, então, decidiu pedir ajuda para a Babi. Babi, ajuda aqui, como que tira o bezerro? Quando foi hoje, o Alex agiu de forma diferente. Eles já estavam com medo do que aconteceu ontem. E aí, os dois tiveram que tirar novamente o bezerro da vaca. Ele estava ordenhando. E aí, o Alex foi puxando o bezerro de forma irresponsável. O Alex puxou o bezerro pela orelha, com as duas mãos. E aí, foi puxando, puxando, puxando e dizendo Não, 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 não. Neste momento, a Kerline deu muita risada. Ela, inclusive, em um certo momento, puxou o rabo do bezerro. Mas aí, ela logo soltou e ficou ali só rindo, enquanto o Alex puxava a orelha. Obviamente que o Alex estava puxando a orelha de maneira bem forte. Tanto é que o bezerro balançava a cabeça ali, tentando se soltar. Essa cena viralizou nas redes sociais. E caso você queira assistir, está no meu Insta, arroba Marquiaveloficial. Com isso, tem muitas pessoas pedindo a expulsão do Alex. Já outras pessoas defendem ele, dizendo que puxar a orelha do bezerro é extremamente normal. Olha, eu vi uma cena desconfortável. Mas eu não vou opinar, porque eu nunca cuidei de um bezerro. Eu queria saber de você. Se você já teve contato com esse tipo de animal. Você acha que puxar a orelha é normal ou não? Machuca o animal? É um maltrato? Ou não é? De fato, eu quero saber a opinião de quem entende. E eu tenho certeza que quem assistir aqui, terá alguém que entende desse assunto. E aí poderá dar uma opinião mais esclarecedora para nós. Fato é que eu vou estar acompanhando de perto essa situação. Valendo frisar que já teve punição por isso. O Lucas já xingou os animais ali. E a produção não gostou. Imaginem então o Alex puxar a orelha. Eu acredito que terá punição. Terá sim ali uma grande bronca da produção. Não sei se terá expulsão por conta disso. Mas é fato que o Alex vai sofrer alguma coisa. O delegado Bruno Lima é defensor assíduo dos animais. Sempre está nas causas animais. Ele sempre defende os animais. E por isso ele foi eleito deputado federal por São Paulo com mais de 460 mil votos. Ele então viu esse vídeo do Alex e decidiu comentar. O participante de A Fazenda, Alex, se aborrece durante o trato da vaca. Puxa o bezerro pela orelha. Enquanto o Kerline puxa pelo rabo. O que vocês acham dessa conduta? E aí a internet já especula que o delegado pode adentrar no caso. E pode querer que a Record TV tome providências. Vamos continuar acompanhando. Bom pessoal, eu voltarei aqui com novas informações. Continuem ligados para não perderem absolutamente nada. Até a próxima e tchau.